O mito da caverna é uma das metáforas mais importantes da nossa história, pois é debatida e atualizada até para as situações de hoje. O mito da caverna, que também pode ser visto como alegoria da caverna, foi criada por Platão no livro A República. Estima-se que a obra foi produzida entre 380 e 370 anos antes de Cristo. Platão foi um filósofo e matemático da Grécia Antiga, era discípulo de Sócrates e se tornou o primeiro teórico idealista. Foi autor de diversos diálogos filosóficos abordando temas como política, justiça, amor e muito mais. O mito da caverna trata-se de uma obra narrada por Platão que traz um diálogo entre Glauco e Sócrates. No texto, há uma metáfora em que prisioneiros em uma caverna, desde a infância, fazem uma ideia do que seria o mundo através das sombras produzidas na luz das chamas. E que são as únicas coisas que eles conseguem ver. Porém, na história, um dos prisioneiros, ao se libertar, descobre que aquelas sombras eram, na verdade, apenas cópias imperfeitas e muito limitadas em comparação com a imensidão do mundo real. Neste momento, este prisioneiro entra em conflito, indagando se o correto a se fazer seria contar para os outros prisioneiros, ou se isso seria algo além da capacidade de compreensão de cada um, correndo risco até de ser morto por ser julgado como louco. Só que mais importante do que saber o que foi o mito da caverna é compreender o que Platão quis representar. Afinal, o foco não era falar sobre homens presos em uma caverna. Como já dito, isso era apenas uma metáfora. O objetivo era questionar como as pessoas podem fazer interpretações falsas, exatamente por não terem o conhecimento de fato, o conhecimento completo, e como as pessoas responsáveis por levar esses saberes podem ser enxergadas como erradas ou mentirosas. Na obra, Platão aponta a importância do pensamento com senso crítico, da razão e livre de preconceitos, para assim chegar ao conhecimento verdadeiro. O texto, o mito da caverna, é tão importante que é útil até para o debate atual, podendo ser enxergado na pressa para se acreditar na primeira informação que chega através de uma mídia social ou que foi contada por alguém. Além disso, lembra também que a preguiça de buscar conhecimento, mesmo com tantas possibilidades de informação, impede-se de se alcançar uma verdadeira libertação, e que pessoas que tentam levar esses conhecimentos, às vezes, são julgadas como as erradas. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!